Música Bem amigos da Rede Globo, falamos com imagens direta Aí vem os dois times, a temperatura hoje melhorou um pouquinho Ontem nesse horário aqui no treino, estava 2 graus Estamos aí na casa de 10 graus, mas o vento quando bate do mar Ele bate aqui do mar do norte, o vento bate Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele deu um tapa na bola, não deu chance para o goleiro. E um a zero. O Alizane vai ser outro, vai ser para lá e para cá e haja coração. Volkswagen, perfeito para a sua vida. Ele deu um tapa na bola, não deu chance para o goleiro. Você viu que é festa, vai ser futebol para cima, futebol para frente. O Alizane vai ser outro, vai ser para lá e para cá e haja coração, amigo. Bonito, fez a fita. Se tiver o mínimo de rapidez, falcão, estou pedindo para o tomador. É uma característica deles, né? A gente sai com tudo, principalmente com o campeador. Eles não têm muita disciplina tática defensiva. Eles são tudo iguais porque eles não têm muita responsabilidade quando eles partam. Tem a chance de um tapa na bola. Esse é o goleiro. É difícil dele, né? Mas ele hoje, né? A sua nem espaço. Você vai revendo o lance. E o torcedor vai à loucura. Se o dia chegasse... Encaro a marcação. Falta o cacote do atacante. Final do primeiro tempo. Daqui a pouco voltamos na sequência do nosso show do intervalo. Voltamos já já. Globo, a gente se vê por aqui. Vamos ver o que vai acontecer no segundo tempo. Acabou fazendo o domínio. Falta! Aí é mais um lugar para ele. Aí quando ele acerta, quando ele bota no anto. E o goleiro saiu para fazer a defesa. Recebe. Ele já parou ali e nos jogou para marcar a falta. E o cartão amarelo. Você vai revendo o lance. Botou na frente. É falta nele. Globo, a gente se vê por aqui. Vai tentar cartão. Entrou com tudo nessa bola para não perder a viagem. Antes o cartão amarelo. Aí sim o golpe do jubou. Lá vem o cruzamento. Tem bola para a área. E toque de cabeça. Batida para o gol. Bola passou. Globo, a gente se vê por aqui. Fez a proteção, topou de lado. Levou. Globo, a gente se vê por aqui. Gol. Gol. Você vai revendo o lance. O ritmo deu, 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 deu. A torcida é quem dá o time no campo. É o seu futebol. Ele apita para terminar o jogo. Final do jogo. Paulo Roberto só, porque a gente percebe atingiu o objetivo dele, né? Claro. E na frente. Se eu vou jogar, quando o adversário quer pressionar o segundo tempo, você a gente resulta. Se eu vou jogar, quando o adversário quer fazer pressionar o segundo tempo, eu vou jogar, quando o adversário quer fazer pressionar o segundo tempo, eu vou jogar, quando o adversário quer fazer pressionar o segundo tempo, eu vou jogar, quando o adversário quer fazer pressionar o segundo tempo, eu vou jogar, quando o adversário quer fazer pressionar o segundo tempo,